A Polícia Federal terminou nessa quarta uma série de testes de segurança para Rio Mais 20. Foram feitas simulações, por exemplo, de ataque terrorista. A cidade foi aprovada nos testes. Os preparativos para a conferência entraram na fase final. No dia 5 de junho, o Rio Centro passa a ser território internacional. Na data, o governo brasileiro entrega para a ONU aquele que será o principal local da Rio Mais 20. O Centro de Convenções também foi palco da Conferência do Meio Ambiente realizada em 1992. Daquele encontro, surgiu o conceito de sustentabilidade tão falado nos últimos anos. O Comitê Nacional de Organização divulgou para a imprensa como estão os preparativos para o novo evento, que acontece entre os dias 20 e 22 do mês que vem. Tem pavilhões que já estão 95% prontos, tem outros 80%, mas isso não importa. O que importa é que eu disse que no dia 5 entregaremos à ONU e antes do início da conferência estará pronto, porque estamos dentro do cronograma. Até o momento, 176 países confirmaram participação na cúpula. Para a Rio Mais 20, o Rio Centro terá cerca de 100 mil metros quadrados de área construída. Vai poder receber 38 mil pessoas credenciadas por dia. Os escritórios onde vão trabalhar as delegações e o Media Center estão adiantados. O único lugar que não foi apresentado à imprensa foi esse daqui, o Pavilhão 5 do Rio Centro, onde pelo menos 102 chefes de Estado vão discutir os rumos da sustentabilidade no mundo para o futuro. Proteção é o que não vai faltar. Quase 2 mil homens das Forças Armadas e outros órgãos vão fazer a segurança do Rio Centro. A proteção terrestre, naturalmente cabendo ao Exército, o mar, a Marinha, a Força Aérea fazendo as suas atividades nos aeroportos e no espaço aéreo, e até a vertente cibernética, por meio do Centro de Defesa Cibernético, em coordenação com tantos outros órgãos que militam nessa área. Outros espaços onde vão acontecer eventos paralelos à cúpula dos chefes de Estado, como debates entre a sociedade civil e espetáculos culturais, estão sendo montados. O Rio se prepara para receber gente de todas as tribos. Outras informações sobre a Rio Mais 20 você encontra no site rio20.abc.com.br. Outras informações sobre a Rio Mais 20 você encontra no site rio20.abc.com.br